Deixa eu falar do dia Vrau, ah moleque, cheguei Donas416, cachorro, bigoninho, deixa eu ver como é que é Nossa, viado, bonito eu tô, hein Caralho, olha mano, essa pele, olha Cê é louco Câmera nova, qualidade nova, nova temporada no canal Aí vai vir a partir dessa câmera Que você tá assistindo esse vídeo, cê vai entender Tudo que vai acontecer nesse canal Esse canal que é chavão, né papai Mano, essa mão representa a mão chave Do... Ó, toma então, fala se nós não é chave Cê é louco, é mano, chama que chama Tô voltando agora do centro Acabei de finalizar o último vídeo, ó minha antiga faculdade Aqui, ó, estudava aqui na Impacta Faculdade de Tecnologia, mano Boas recordações, estudei 4 anos aqui E... Bom, não vou falar de Impacta Vou falar, mano, da qualidade da câmera, velho O que vocês acharam aí? Já começa comentando aí se você prefere Eu gravava com o celular antigamente Agora tô gravando com essa câmera aqui Não vai mudar em nada, o conteúdo vai ser o mesmo Mano, é só pra trazer mais qualidade pro canal, entende? É, vou continuar tentando melhorar cada dia mais na edição dos vídeos Eu ainda edito bastante vídeo Quando eu não edito eu passo pro meu editor editar E... Mas assim, é tudo, mano Passa por mim, é revisado Então, mano, eu faço um bagulho chave Pra meio que ficar igual, tá ligado? Pra não mudar em nada Eu gosto de, mano, aquele videozinho bem louco Enfim, tô voltando agora do centro, mano Tava lá no Rei das Câmeras Peguei essa Sony RX100 lá Você aí que se interessa por câmera, GoPro Câmera fotográfica Só pra fotografar Às vezes você quer tirar uma fotinha mais chave Às vezes você quer começar a trabalhar com isso Não sabe por onde começar Vai lá no Rei das Câmeras Mano, faz um orçamentozinho Não custa nada Ou melhor ainda Vai lá Conversa com os caras Entende um pouco Vai ser até bom pra você saber o que você quer da sua vida, tá ligado? É, queria agradecer a eles O Rei das Câmeras ficar na vida de Ipiranga Vou deixar o endereço deles aparecendo aqui na tela E... Mano Entra em contato com eles Faz o orçamento Fala que foi por mim, tá? Você vai ter descontinho Fala, ó, o fim Vim pelo Donas, tal Favelado Já vai saber o que é perrequeiro Já vai saber o que é, mano E você provavelmente Como você é inscrito meu Eu sei que você é perrequeiro Ou seja Todo mundo perreca nessa porra E se lasca Mas é isso, mano Espero que o áudio também esteja bom Comenta aí Não custa nada, né? Então é isso Bora pro videozinho aí Qualidade 100% Olha o foco do bagulho Cadê? Foca na minha mão, viado Focou Ia, mano Toma Ave Agora segura nós, hein? Nós estamos Testando a câmera man Testando a camerazinha de noite E é isso Chegamos aqui no gueto agora Vamos filmar Marquinhos Vamos fazer uma graça Primeiro, rapaz Da hora Aí, ó Hamburgão, igão Todo mundo aqui Trabalhando muito Daqui a pouco eu venho aqui Filmar pra vocês Deixa eu dar um oi pra galera Dá um oi pro meu gongu Que eu tô com saudade dele Boa noite pra todo mundo Boa noite Hoje é a noite Boa noite Hoje é a noite Hoje é a noite Então, hoje a noite é nossa Vamos nessa Ó o Gogo aqui, ó E aí, Gogo? E aí, o Gogo? Brinquedinho novo Caralho E aí, papai? Mesa, pai? E aí, Gogo? Finalmente Gostoso Quem tava falando do bagulho do... Caralho É louco Calma aí, tio, filmando Vai ter branco ainda? Vai Ave Maria Vamos falar pro Diegão E aí, vilão Fala Na paz do senhor Na paz de já, né, Diegão Fala, né? Tá suave, Diegão? É isso Olha a câmera lá Tá bonito na foto, hein É nova, Diegão Lançamento Vai chegando perto do cotovelo Vai ficando gostosinho, né, pai? Os caras do gueto, não Mano, os caras do gueto Tem que ser estudados Olha os hits que os caras lançam Os caras tipo, ouvem sério mesmo Não é perreco não, mano Vocês não é normal não, Marquinhos Hein, Gogo? Vocês não é normal não, velho Vocês tem que ser estudados, mano Vai do rap ao sertanejo Ao funk Anitta Pablo Vittar Troca de tudo É, Moneymaker Fim do expediente Que fala, né, Zani? Chama Fui Fim do expediente Vou pra casa Agora eu vou descansar Tô apaixonado pela minha câmera Porque só uma coisa que eu quero fazer É gravar conteúdo pra caralho Essa porra Falou, Zani? Tchau Maravilha, você é muito chicano, velho Você é muito chicano louco, mano Tenho até medo Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Gricky Ah, isso Mais um dia começando, né Mais um dia abençoado Mais um dia de muito trabalho Começando agora Iniciando agora Independente do dia que você estiver vivendo Mesmo que seja uma segunda Uma terça Algum dia que você não gosta Eu sei que você... As semanas sempre tem aquele dia que você não gosta O meu dia particular que eu não gosto muito É terça Porque a terça... A segunda normalmente eu tô de suave Tô descansado A terça Ela não é nem a quarta Que é a metade da semana Nem a quinta Que é um dia gostoso Nem a sexta Que é sexta, né A terça é um dia muito x, tá ligado? Mas não é por isso que eu reclamo Não é por isso que eu fico Me lindrando Eu acho que isso só atrai Coisas negativas, mano Eu sou um cara positivo pra caralho E eu sei a dificuldade que é Ser positivo às vezes Às vezes é... É mais forte do que a gente Tô aqui na raposona Passou o mano O mano de Kombi Já vê naquela Kombi? Lá na frente, lá, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Tá vendo aquela Kombi ali, ó? O mano passou Ele olhando assim pro meu carro Aí ele olhou Aí ele colocou a cabeça pra fora Aí ele Aí eu fui dançar Fazendo adiante Ele não me conhece do caralho Mas o carro tá muito lindo Esse amarelo, mano Esse amarelão aqui desse carro Com essas rodas Vocês não tão entendendo, velho O bagulho tá... Tá um tapa na cara, cara Tá aquela coisa perfeita Se a menos é mais, tá ligado? Bora trabalhar, né? Mais um dia Tô... Gerando muito conteúdo pra vocês Espero que vocês gostem Comenta aí Fechou? Bora, né? Hoje tá aquele frio, velho Hoje eu acho que tá na faixa de... Mano... Deve tá uns 10 graus no máximo Falei, mano Aproveitar esse solzinho aqui E fazer uma fotossíntese Que tá foda, velho Cê é louco Olha o solzinho Precisa dar um solzinho hoje E a solzinha aqui, ó Tem sol lá Tem sol cá Né? Pra ser bem sincero Meu carro é lindo Segundamente O correio tá lotado Eu preciso resolver um B.O.L. no banco Então Arrumei uma vaguinha aqui Estourei, mano Esse carro é bonito demais, né? Estourei Arrumei uma vaguinha Vou deixar os adesivos aqui no correio Você aí Que se interessa, ó Tem essas toucas aqui do canal Tem vários produtos do site Vou deixar o site aparecendo aí na tela Então Se você se interessar por algum desses produtos Entre em contato com o meu site Vai lá www.d466.com.br Comprou hoje Amanhã tá no correio Infelizmente Acabou todas as blusas Inclusive eu tive até problema Porque o site não tirou do ar algumas blusas E teve gente Teve duas pessoas que comprou E a blusa não tinha mais Então ficou aquela situação chata O cara lá não chegou E aí depois eu fui ver A disputa em aberto Não chegou meu negócio Puta, a blusa acabou Infelizmente tem sorte Que o modelo vermelho Se eu não me engano Tamanho pequeno Então a gente tá alterando essas coisas no site Mas vai lá Compra, faz sua compra Adesivinho R$25,00 Frete grátis Toquinha Mano Você é louco? Essa toquinha é monstra demais Mostra Eu vou colocar ela na cabeça Vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês Aqui ó Eu gosto de deixar ela bem Obrigado a Deus Deixar ela meio de lado assim Não totalmente cobrindo a cabeça Fica mais de maloca Não fica, velho? Não fica chique? Olha lá Pelo, né? Sou bonita demais Fala a verdade E é isso Bora no banco agora resolver Nossa subiana Pagar a conta Ah, não é uma coisa que eu gosto Eu gosto muito Na verdade eu não gosto nem um pouco Eu imagino que ninguém vai gostar de pagar a conta Mas se tem conta Se tem conta Você tem Como é que fala? Responsabilidade Significa que você também tem um emprego Significa também Que você assumiu essa dívida E se você assumiu essa dívida Nada mais justo Do que você Mano Cumprir com as suas obrigações Cumprir Honrar seus compromissos Então não adianta de nada Mano Você fazer uma pá de Uma pá de compromisso E não conseguir atender nenhum Então Nesse caso aqui Deixa eu travar Travei Quero Vou aqui Aproveitar o correio O correio tá ali Mas eu vou resolver Minha senha No banco Já peguei a senha Agilidade né pai Tá ligado Onde eu vou Já fico pensando na frente Então Deixa eu ver Se tá lotado o correio Preciso resolver Minha senha No banco Tá muito cheio o correio Já conheço mais ou menos O tempo que vai ser atendido Então eu falei Mano Já vou pegar minha senha Aqui agora Pum Vou colar no banco Pum Agiliza o meu negócio Pum E já era Cusão Já era Foi que foi Mano Comprei essa câmera aqui Lá no No rei das câmeras Ele me explicou Uma pá de funcionalidade Da câmera Resumo de tudo Eu ainda não chequei nada Ainda não configurei nada E a câmera é pelo demais Eu falei Eu foi pertei pro Toguro Toguro tem igual a mim Eu falei Toguro o que você fez Como é que você configurou Ele mano Só liguei e usei Taquei Taquei o cartão de memória Taquei a bateria Fechei tudo no automático E viveu Falei Então é isso aí Que eu tô fazendo Mas mano Sem maldade Que câmera foda E eu tava pensando Em comprar outra Eu ia ser meio que enrolado Porque lá no centro É foda né A no centro você vai em qualquer lugar Você vai num lugar Que o cara não te conhece Os caras não é que quer te enrolar Mas os caras Querem vender gato por lebre Tá ligado E é foda Por isso tem que ficar ligeiro Então se você quiser comprar uma câmera GoPro Seja lá o que for Mano Vai num lugar de confiança Tá ligado Não é de câmera profissional mano É uma coisa muito É muito detalhezinho Tem muita coisa Às vezes você vai comprar uma câmera Que não tem necessidade De você comprar um bagulho Tão foda Pro que você quer Às vezes você quer fazer um bagulho Que a câmera que você vai comprar Não vai te atender Então mano É um pouco que eu tô tendendo de câmera Tô entrando pra esse mundo aí Qualidade sempre né pai Correiozinho ali já ó Mas mano Isso é louco De manhã Chega Calo Frio da porra Dez blusas pra sair de casa Chega agora na hora do almoço Tô carregando essa blusa Que essa tocando a cabeça Que eu não penteei o cabelo De manhã é foda No frio pentear o cabelo Imagina se eu trabalhasse numa empresa chata Isso é louco Eu acho que eu ia me matar Deus me livre O que que eu falo Sobre agilizar os bagulho Senha 129 A gente tá na senha Cento Cadê Olha o zoom 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 100 126 ainda Eu falo mano Se eu não tivesse agilizado Meu bagulho ia me atrasar inteiro Inteligente né Deixei os bagulho aqui no carro Tem que voltar lá Mas graças a Deus A mulher falou Falei moço Deixa os meus irmãos no carro Ela segura a minha vez aí Pelo amor de Deus Se é num correio lá perto de casa Mano Lá o pessoal ali Não curte trabalhar não Viado Tomara que eles não vejam esse vídeo Senão vai só piorar meu atendimento Mas gente Vocês precisam melhorar Vamos correr ali perto da minha quebrada Irmão Você vai lá galera Só falta mano Querer só tacar o bagulho na sua cara Eu chego lá com os produtos A galera faz uma cara de ruim Tá fora do padrão Não aceita Mano Eu vou aqui nesse correio aqui Que é onde tem minha caixa postal Mano Ninguém falou um asmo Não é da hora Então vocês aí mano Nossa velho Vocês trabalham em correio Me expliquem Por que que tem agência Que é tão ruim o atendimento Não entendo mano Adesivo Kit Donas 46 Tá chegando aí pra você Aí cachorro Nem sei seu nome Não vou divulgar também ali Vai que mostra seu endereço Depois você vai querer me matar Mas é isso Deixa eu levar lá pra menina lá né Cara liguei o carro Eu tô chapando Vocês tá vilão hein mano Tá porra O clipe vai cantar hein Neguinho E aí Jones Ah Jones é desenrolado Esse cabelo aí já Deixa eu ver Você viu que eu fiz um desse Verde Vou te mostrar a foto já Você viu negu Eu vi O verde Gou da hora E aí cachorro Cadê o boneco eu te dei Esqueci lá na minha voz Aí aí negu Tá tirando hein Eu não tenho Você não tem Eu vou arrumar um pra você também Vocês dá um salve lá no mercado Depois fechou Vou deixar lá Você tem não tem Eu tenho Mas cadê Não pode né pai Senão vai bagunçar o cabelo Não é não Parar os moleque é zica Aí clipzão de funk Quero ver você ler de MC Vocês tem que ser MC Mano Vocês ficarem ricos E gravarem eu lá Dando uns graus O cabo dessa F8 Vamos ver se ela tá potente Minha vida Minha rabeta E minha naveira quente Minha vida Minha rabeta E minha naveira quente Amém Você quer ter tudo Pai Você vai lá Minha rabeta 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 Olha o clipão monstro Eu tô lançando outra meia-meia Daquela luz, modelo novo Que a potência cortou bem Pra fazer mais barulho nós cortamos escapamento Eu tô lançando outra meia-meia Daquela luz, modelo novo Que a potência cortou bem Pra fazer mais barulho nós cortamos escapamento 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 Bora, bora, bora o som Olha os caras, olha os maras Você é louco, o clipe tá pegando aqui hoje, hein? Poxa, cadê o cameraman? Ah, tá ali o cameraman Olha o que os caras largou na minha mão Tá porra, viado E aí, Hugão? Quando que vai sair esse clipe, papai? Quando que vai sair? Daqui a um mês e não tá nas pistas É mesmo? Vamos postar no seu canal Então rapaziada, só pesquisar aí, já tem alguma música lá no Youtube? Ah, tem umas músicas assim, Hugo23, procura lá todo mundo que vai acessar Então vamos entrar em contato MC Hugo23, né? MC Hugo23 Então dá uma olhada lá no canal, o moleque é chave Confere umas músicas no canal da Caixa Produções, vai estar pesado É isso, é isso MC aí, certo? Tá comigo aí, o moleque é mil graus Aí, ó Canal do parceiro aí, o parceiro é mil graus O moleque é pesado Tudo nosso Aí, Hugão Vai que vai, hein? Vai que vai Ó, quando você ficar famoso, você lembra de nós aqui, tá? Não vou lembrar Não vai estar aqui do jogo 23, né? Não vai estar aqui do jogo 23 até o fim, né não, rapa? O parceiro é mil graus, você é mil graus Mas um dia sendo finalizado com sucesso Hoje já teve clipe Hoje eu trabalhei Opa, tô ruim de buraco Mas na verdade esse bagulho tá duro Agora foi E é isso Bora pra casa Depois de muita correria, muita zoeira, muito videoclipe, muita mulher Vocês viram aí, muita mulher não Tinha duas, mas vocês gostaram que eu tô ligado Então é isso Deixa seu like aí embaixo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Eu vou postar mais partes desse clipe aí No outro vídeo Pra não ficar muito longo Senão vai ficar muito monótono Vai ser um vídeo só do clipe E vai perder um pouco o foco do canal Beleza? Beijo Eu quero ver um recorde de like aí Quantos likes vocês acham que esse vídeo merece? Eu acho que merece pelo menos uns 20 mil Será que ela consegue chegar? Eu acho que sim Beijo Pai pra vocês Fiquem com Deus É nóis E isso é tudo P-p-p-p-p-pessoal